O Balneário Rincão é uma cidade com cerca de 11 mil habitantes, mas na época do verão essa população passa dos 100 mil. Muita gente se reúne aqui, muita história acontece, muitas famílias aproveitam essa época. E é isso que você confere agora na primeira reportagem da série Minha Praia 10. Vamos ver? São vários os motivos que fazem do Rincão um balneário especial. Para quem mora no sul do estado, claro que a proximidade faz a diferença. O Balneário Rincão é desde criança. A gente sempre teve casa aqui, a minha família sempre veraneou aqui, até pela proximidade de Criciúma, que nós somos de Criciúma. E sempre tivemos por aqui, resumindo, sempre tivemos por aqui. Se antes já era bom frequentar o Rincão, imagina hoje em dia com toda essa estrutura oferecida. O calçadão, as arenas esportivas, o comércio e muito mais. Mudou a cara do Rincão, né? Antigamente não tínhamos calçadão, o balneário era muito abandonado, quase não. Hoje está outra cara, hoje temos só que agradecer, assim, realmente, tem que reconhecer o trabalho feito pela atual gestão, que é bem bom mesmo. Com toda essa estrutura oferecida, as pessoas passaram a morar no Balneário Rincão. A escolha por veranear no Rincão não se limita somente a quem mora na região. Tem gente que vem de longe para aproveitar com a família. Até eu gosto daqui por causa da estrutura, né? A gente conheceu várias praias em volta, né? Aqueles no Arroio do Silva, tudo. E a gente prefere vir aqui para o Rincão, por causa da estrutura que o Rincão está oferecendo. Excelente para quem tem família e criança e quer se divertir, um bom lugar. É no Rincão que os parentes do Anderson se encontram para fazer a festa e colocar o papo em dia. O diferencial é você estar sempre com a família, né? Não importa as horas e o momento, né? Que seja um ambiente agradável, né? Sempre com a família, né? Chupinhos, né? Uma praia, um baralhinho. É passar o tempo, né? Não tem coisa melhor? Não tem. Não tem preço, né? Família não tem preço. A união da família. Está aí um dos motivos mais comentados. Só o fato de receber a família, hoje, por exemplo, dia de Natal, primeiro do ano, é tudo é dia de aniversário, é final de semana. A gente sempre está recebendo a família aqui, então sempre há uma confraternização, né? Então isso é muito bom, isso... A gente fica muito feliz, né? Fica muito feliz. De fato, o amor pelo Rincão é ensinado pela família e a Márcia aprendeu bem. Há mais de 30 anos ela frequenta o balneário. Desde criança eu gosto muito do balneário Rincão. Inclusive o meu pai comprou uma residência aqui por conta de que eu gosto muito do mar. E os anos se passaram e depois de 32 anos de trabalho, né? Eu resolvi fixar a residência no balneário Rincão. Porque é uma praia que ela mantém uma qualidade de vida excelente. E para a Márcia, o Rincão evolui, mas não perde o charme. O jeitinho que sempre teve. Os amigos, as pessoas mantêm algo que eu acho muito importante, que é manter a cultura local. Aquela coisa do aconchego, do carinho, da vizinhança, de estar um com o outro. O Rincão, ele é diferente. Ele foi uma extensão de outros municípios, mas hoje ele tem uma identidade própria. O Rincão é assim, um lugar presente no coração de cada família? Quem pode, já está morando. Quem não pode, vem para passar férias. Mas todos apresentam um balneário com muito orgulho e amor. Olha, tem os meus amigos que vêm da Itália. Muitos querem, à medida que se aposentarem lá, vão vir morar aqui. Eles gostam, né? Porque o povo brasileiro, ele é um povo diferente. É um povo de carinho, de abraço. E que isso nos fez sofrer muito com essa pandemia. Mas, assim, tu recebe, tu conhece, tu é apresentado. Tu já convida para o café, tu já convida para ficar para o almoço na tua casa. E eu acho que é isso que a gente não pode perder.